That's my ghost friend, he thinks that É o Cotinho, então pega a visão Amor e ódio, mesmo que contrários São próximos às vezes, vou dormir, te amando e te odiando, acordo E a nossa terapia contra o divórcio é whisky no copo e sua bunda no colo Mas te confesso, não dá mais, pois só isso não basta, sei que tu me satisfaz Pois pra isso tem várias e o perrego que me traz Chega a matchup e vai acabar me arrastando pra droga e cachaça Pois é, só na revoada, do lado dos farsa que passa minha rave e eu esqueço todas brigaiada Por isso tô pensando que a melhor opção é te deixar em casa Pra na rua viver de fato, sem tempo pra mágoas Meta é viver sem lágrimas, longe de lástimas Tentei virar homem de casa, mas já que a rua asta Vou investir em esse homem, dá a revoada Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, esfumando balão Pra esquecer de todo sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo Tô nos brigas e mágoas, desaforo uma vida sem graça Não existe amor entre a gente, bye bye Não quero mais olhar pra trás É pra frente que se anda, se oito é melhora Sem aliança no dedo disso eu tô fora Eu vou embora e não tem mais volta A melhor opção dessa vez é o bom voar Paraíso das cachorras, vivendo uma vida à toa Marcha nas oa, marcha nas boca Sexta-feira é diferente Uns meses e estive ausente Tô de volta paciente Tô de volta paciente Uns meses e estive ausente Uns meses e estive ausente Uns meses e estive ausente É, é... É o Cotinho Então pega a visão